É uma arco cadeirão, ela faz um time que só fã Valeu a foguete se bandeira, não vai ser brincadeira, ele vai ser campeão Mas sim, não quero cadeira numerada, eu vou te equivocar pra sentir mais emoção E o meu time, manda pra fuder, e o nome dele é você quem vai dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Domingos, vamos lá com o bandeirão Vamos olhar pro time do SoFan 雨ou uma foguete de bandeira não vai ser brincadeira, ele vai ser campeão mas sim, não quero cadeirar do gregão Na alegria e na dor, o sentimento não para, pois todo mundo negro tem amor infinito. Cantarei de coração, sou o mundo negro, sou o mundo negro. Sou o mundo negro, sou o mundo negro.